Eu sou o presidente da Comissão Mixta de Orçamento e quero ver se, nessa posição que eu estou ocupando de tanto destaque, eu posso ajudar mais uma vez a nossa UESP. Então, estou assumindo aqui um compromisso público de, no próximo ano, destinar, quer dizer, este ano, destinar para o próximo ano recursos para o custeio da UESP, que hoje é a necessidade maior da nossa UESP continuar funcionando. Na reunião passada que nós fizemos, no orçamento passado, que está vigendo agora, este ano, eu fui um dos defensores, junto à bancada, e conseguimos destinar para o UESP 15 milhões de reais, dos quais 5 milhões já foram empenhados e 10 foram contingenciados, e é um compromisso do governo de agora descontingenciar esses 10 milhões. E outras ações nós temos feito, junto com o reitor, desde que assumimos o Senado Federal, junto ao FNDE, junto ao Ministério da Educação, e são pautas que não acabam nunca. A gente está sempre lutando e trabalhando para ver a nossa UESP, que é um grande patrimônio educacional que nós temos no Piauí, e cada dia mais forte prestando este relevante serviço à sociedade piaúense. Obrigado. Obrigado.